Fala galera, eu espero do fundo do meu coração que vocês possam estar desenvolvendo e buscando seus objetivos Mesmo em quarentena é hora de refletir e hoje eu estou para fazer um vídeo diferente Não falando sobre línguas, falando sobre essa reflexão de você correr atrás dos teus objetivos Como eu sempre falo, essa frase é do Abud Sadek, se inscreve lá no canal dele, é A-B-U-D-S-A-D-E-K Abud Sadek, Dream Hamptors, corra atrás dos seus objetivos Se você tem um sonho, cara, não importa, não desista dele, por mais absurdo que pareça o seu sonho Por mais que sua família ou amigo chegue até a falar que você é incapaz de conseguir esse sonho Você corre atrás e consegue Falaram para mim que era impossível para mim eu aprender alemão, que eu não era capaz E com esforço e batalho, todo dia estudando, estudando, eu consegui desenvolver e falar bem o alemão e também outras línguas, tá? Então, não desista dos seus sonhos, mesmo se as pessoas disserem que você não é capaz Você é capaz e você pode desenvolver os teus objetivos Um abraço a todos e sarame, bye bye, tchau, tchau